Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem? Vou passar mais uma visitinha aqui das minhas plantas e pra estar falando pra vocês sobre o penúltimo vídeo que eu fiz aonde eu disse que eu usei um produto e que depois eu voltaria a falar pra você a respeito desse produto Mas por que eu usei esse produto? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Elisabeth e eu sou criadora aqui do canal Por que eu usei esse produto? Nós temos... eu faço parte de um grupo de WhatsApp só de pessoal youtubers Então lá a gente discute de um pouco de tudo faz identificação de plantas, a gente conversa sobre praga a gente conversa sobre de um tudo E na semana referente, quando eu comprei esse produto o assunto foi sobre o fungo gnat E aí houve-se uma variação de assunto pra se entender o que é isso pra compreender o que esse mosquitinho faz É bom esses grupos por conta disso Porque às vezes um assunto que você não tem muito familiaridade mas outras tem E aí no grupo, falando sobre esse mosquitinho falando sobre esse fungo que esse mosquitinho transmite na terra das coisas que causa olha só, que causa nas plantas que eu tinha uma titubança que simplesmente fungou e caiu toda a folha dele Então, através desses acontecimentos que a gente não sabe porquê Falei, nossa, mas por que aconteceu isso com a minha planta? Ah, mas por que está acontecendo isso? Está enferrujando a minha planta? Ah, mas por que está dando pulgão na minha planta? Qual é a consequência do pulgão na minha planta? Muitas causas Muitas coisas que acontecem E muitas coisas que a gente não sabe que a gente vai aprender E eu estou aqui aprendendo ainda E eu vou querer estar sempre aprendendo Por que? A minha mãe já dizia assim Vivendo e aprendendo Então todos os dias a gente aprende uma coisa nova A gente aprende uma situação nova Mas cada dia é um aprendizado Essa plantinha aqui também É a mesma coisa Ela começou a ficar estranha as folhas Aí quando eu bati o produto Hoje ela já está bem Eu separei as filhotinhas dela Ela já está bem aqui Aqui também fungou uma planta que eu tinha aqui Então nessa época do ano Que é a época de frio Época de geada Em alguns lugares Época de muita chuva Época de Lugares de sol De muito sol Olha essa lindinha aqui é nova Essa aqui é a Deixa eu ver se eu lembro o nome dela Essa daqui também é nova Vou mostrar o nome dela para vocês Olha lá Popper Dream Acho que é isso Aqui Essa aqui também é nova A Green On Essa aqui é bola de neve Medito Bans Então aqui elas estão Essa aqui também Muito doidinha Para fungar É a mesma Parecida com a outra ali Também ela enferruja fácil Pega ácaro fácil Bati o produto Olha só as folhas que Que estava Olha Elas se secam E você vem aqui e só tira Hoje eu fiz algumas coisas Algumas limpezinhas eu fiz aqui Aqui ainda tem o restício do produto Por mais que a gente Eu já molhei aqui Ainda tem A observação minha foi qual As plantas Deu uma revigorada As plantas Se abriram Um pouco mais As plantas Elas Sumiram os pulgões As coxonilhas Exatamente Começou Olha lá As abrotações Nova Essa aqui não saia Daquele do tamanho Ela já cresceu Tomou um porte Começou a subir Então Já houve algumas mudanças Aqui no cultivo Olha que linda Essa florífica argentina Maravilhosa Está saindo os Os rebeitos dela Então A gente já observa Eu já observo Já que eu estou olhando elas Eu já observo A diferença nela Aqui nessa bancada Eu tenho o produto Eu bati o produto Dois dias depois Choveu Então já deu uma limpada Depois eu já molhei um pouco Mas ainda tem o restito do produto Uma planta fácil também De fungar A Douglas Hurt Uma planta fácil De coxonilha Então Essa daqui Ela sofreu bastante Com o produto Então aquelas folhas Precisa tirar Algumas plantas Sugiro Olha essa daqui Como ela começou a brotar Olha só Quanto brotinho no ovo Saiu Olha isso Algumas plantas Elas reagem De uma forma E outras De outra forma Olha que bonitinha Que está a minha suyão E algumas Responde de outra forma Então o que acontece Essa aqui Fungou uma roseta Essa daqui Gente Ela não ia para frente De jeito nenhum Olha lá Quanta folhinha nova Que está saindo Que belezinha Aqui Florindo de novo Olha lá Vai florir de novo Cheio de botãozinho Novamente Essa daqui Começou a querer fungar Caiu algumas folhas No dia seguinte Eu bati o produto E resolveu Eu comprei o produto Pela internet Não Eu acredito Que não tenha Em Em garden Ou em alguma coisa Aqui na cidade Ou em alguma cidade A minha Eu comprei Pela internet Então Ela levou Alguns dias Levou quatro dias Três dias Para chegar Perdão Três dias Ela chegou Essa daqui Era uma planta Se eu tiver a foto dela Eu mando Eu ponho aqui no vídeo É uma planta Que se definhou Gente Eu fiquei Só com o miolo dela Só com esse miolinho Eu fiquei E olha só Como ela já Ficou repolhuda Depois que eu bati o produto Ela ficou Bem Melhor Essa daqui Também fungou Caiu várias folhas Aqui Vocês podem ver Que o galho Está até peladão Caiu bastante Que é a fantome E ele já está Soltando Nunca deu flor Aqui comigo Essa fantome E olha só Olha que linda Olha que maravilha Então esses grupos São muito bons Gente Porque a gente Tem muitas pessoas Diferentes Uma da outra De estados Diferentes De cidades Diferentes Do qual Cada uma Nós vamos fazendo Troca De experiência E no grupo A Carol Suculentas Na Carol Ela falou Sobre esse produto E lógico A gente ouve Falar de alguma coisa A gente vai estudar Vai pesquisar Olha Está brotando Gente Depois Passou o inverno Agora começou A brotar Olha só Que linda Olha lá Cheio de água Aqui dentro Pronto Foi embora a água Então É bom a gente Está melhorando Olha só Aqui Os passarinhos Picaram Passei o produto Secatrizou Todo Onde os passarinhos Picou Então Não vai entrar Fungos Por aqui Ai Que produto É esse Bete Que produto É esse Betina Que produto É esse Gente Então vamos lá Mostrar Vou mostrar Para vocês O produto Não estou ganhando Nada Para mostrar Esse produto Mas como foi bom Para mim Pode ser bom Para você Pode ser bom Para muita gente E se vocês gostarem Vocês Compartilhem Esse vídeo Vamos passar Informações Né gente Para que A gente Tenha Umas plantas Bonitas E que a gente Não tenha Perda De tantas plantas O produto É muito simples Ele é um pó Branco Vou estar mostrando Vou abrir Vou abrir aqui Para vocês E mostrar Como que é O pó Para vocês É um produto Orgânico O produto O produto É um pó Que você E eu derrubei O pacote Que você dilui 2 gramas Por litro De água Isso 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 é uma recomendação Menos é mais Mas tem pessoas Que está fazendo Com 4 gramas 3 gramas Ou quando você 15 em 15 dias Para observar um pouquinho Mais as plantas Então eu vou fazer Mais aplicações E vou manter Esse produto Por um tempo Que for necessário Eu usar Esse produto Que for preciso Eu usar Esse produto Ele combate O fundo do guinate Ácaro Pulgas Lesma Caracóis E todos os outros Tipos de inseto E uma coisa Que eu observei As abelhas Sumiram Das minhas flores Porque você pode Pulverizar Nas folhas Nos flores Na terra E também Você pode Prevenir isso Colocando ele Junto Na terra Que você vai Preparar Para colocar As suas plantas Você pode já Misturar junto Do substrato Lógico gente Tudo com Medida certa Não vão colocando A olho Sem dosagem Porque você Pode danificar Em vez de melhorar As suas plantas Olha esse daqui Como ele está Brotando também Ele estava Bem sofrido Agora já está Soltando folhinhas Novas Então eu obtive Resultado Então eu acredito Que vocês também Vão obter Resultado Uma híbrida A gente Eu passei Esse produto Só nas minhas plantas Eu fiz o uso Em todas As minhas plantas Então eu Para observar Cada espécie De planta Então aí Vocês vão Analisando O que é bom E o que não é bom Então gente É isso que eu tinha Para passar Para vocês O produto Que eu usei Para poder Estar prevenindo Dos mosquitinhos Das lesmas Formiga O que mais? Caramujo Então é um produto Que ele contém Todos Tudo o que você Precisa Para combater Praga Nas suas plantas Tudo Num produto Só Então vou mostrar Mais uma vez Para vocês Eu estou usando Esse Mas tem várias Outras marcas Com o Componente Terra de Deatomáfia Então é só Você está procurando Na internet E pesquisando E que vocês Vão estar encontrando Esse produto Não é barato Mas ele é eficaz Pelo menos Por uma semana Que eu usei aqui Eu já achei Muita diferença Na minha planta E é isso que eu tinha Para mostrar para vocês Se vocês gostaram Deixa um like Compartilhe Para mais gente Saber Como cuidar De suas plantinhas Comente aqui embaixo O que vocês acharam Do produto Comente o que vocês Quiserem Aqui E o que eu puder Estar respondendo E eu souber Eu vou estar respondendo Para vocês Beijo E até próximo vídeo Tchau